Tem todos os barracos que tem feito chuvas e porras Porras Bom dia pessoal, começando mais um vlog E esse vlog aqui vai começar bem A gente ainda tá aqui no Douro, daqui a pouco indo pro Vino do Castelo Mas a gente decidiu ficar mais umas horinhas aqui Porque eu tô doente, passei referido pra Dani Ela ficou bem doente também A gente falou, vamos recarregar as energias e cá estamos Estamos no spa do hotel Douro Valley Oi, obrigado Aqui você pega um cartãozinho pra retirar pro ar E eu vou mostrar pra vocês Acho que é a piscina mais bonita de hotel que a gente já ficou Incrível Vocês vão pirar aqui com a gente Você vai ver que dá pra recarregar a energia mesmo Meu Deus Essa é a piscina Nossa, dá pra fazer altas fotos de blogueiragem Até confere aqui, ó Vai lá no Instagram Só que daí quando você chega aqui Morre a fantasia, né? É que toda voz infinita é isso, né? Morre a fantasia Pra você ter a fantasia completa Você vem, ó Vem, vem Olha que maravilha Imagens da Dani aí pra vocês Olha esse solzinho que abriu agora As minhas fotos não estavam nesse solzinho aqui Não, não estavam O hotel chama Douro Royal Valley Ele tá num lance que assim, ó Pra lá você tem um braço do Douro E pra cá você tem outro Então você tá bem na intersecção É uma posição muito privilegiada Que a gente tem aqui A vista é muito linda O que que eu recomendo aqui? Curso-benefício é muito bom Não é um hotel caro Um hotel cinco estrelas que não é caro Ele tem um spa Que é super reconhecido pelo spa aqui Massagens, tratamentos, etc Essa piscina é maravilhosa E todos os quartos Dão aqui pra frente Dão pra frente Tanto quarto quanto suíte Dão aqui pra frente O que que eu poderia falar como desvantagem Pra você que tem pouco tempo aqui Fica a cinquenta minutos da parte do Douro Gourmet Ele perto do peso da régua Lamego Então você tem que estar disposto Ou tá com o carro Disposto Quando você for pra lá Fazer prova de vinho Tal Conhecer aquela região Uma hora de carro Então fiquem com isso na cabeça Se vocês querem Agora se você quiser ficar um dia inteiro aqui Aproveitando a piscina O spa Relaxando O restaurante deles é ótimo O café da manhã é maravilhoso Tem de tudo no café da manhã É, o café da manhã é muito bom mesmo O croissant deles, gente Ó Eu até comi dois croissants por dia Porque é muito bom Olha que eu não como dois croissants por dia E cara É muito, muito gostoso Então assim, se você quiser passar um dia inteirinho aqui relaxando É o lugar perfeito pra você relaxar, descansar, ficar tranquilo Exatamente Muito gostoso Eu tenho isso na cabeça O Douro não é uma região pequena Não é que é grande? É que as estradas são muito sinuosas É muito sinuosas Na verdade assim, são 24km até aquela parte das vinícolas e tudo mais O problema é que as estradinhas são assim, ó Então o carro vai muito devagar Porque poderia demorar, sei lá, 24km uma estrada reta é 15 minutos Só que na verdade quando você vai numa estrada sinuosa Vai muito devagar e acaba demorando uma hora, 40 segundos A estrada é um passeio também, né? A estrada é um passeio Vai parando, vai vendo as vistas, é tudo mais gostoso Bem, ó Tem várias coisas que são marcos de conquista na vida Uma é a geladeira com porta dupla com gelo A outra é uma borda infinita É uma borda infinita E você ainda vai ter uma borda infinita? Eu já tenho, tô tendo hoje Eu não preciso ter na minha casa Só ter acesso A gente tá no mundo do acesso, não da propriedade Vou colocar drogas Agora eu vou transportar A gente tá no mundo do acesso, não da senão Mas eu vou transportar A gente tá em parte do espaço Aqui, hoje a gente tá mudando Eu acho que a gente tá aqui Eu acho que ele meia A gente tá mudando E a gente tá mudando Não vamos a Óbidos, mas Óbidos vai até nós. Estamos aqui em Ponte de Lima e achamos uma barraquinha com a Ginja de Óbidos, que é uma das ginjas mais conhecidas do país. Então o esquema aqui é um licor com ginja, que é o tipo de uma cereja, né, que tem aqui em Portugal. Eles fazem esse licor, eles bebem pelo país inteiro, mas é a mais famosa que em Óbidos. Vamos ver qual é que é. É bem docinha, bem gostosa, né? Um licor, muito bom. Em Óbidos eles inventaram um tomaco copinho, eles fazem um copinho de chocolate. Bem, vamos contextualizar. Estamos em Ponte de Lima, a cidade dita, uma cidade mais antiga de Portugal, num evento chamado Feiras Novas. Qual que é esse esquema? É um monte de coisa de cultura popular de Portugal. Então tem a cultura dos torneiros ibéricos, tem essa galera tocando a concertina, que é tipo um acordeão. Tem uma coisa muito interessante que eles fazem aqui, que eles chamam que é cantar ao desafio. É tipo o nosso repente, um toca a concertina, inventando alguma coisa, né, falando algum verso, e a outra pessoa que tá na roda tem que responder. Eles dançam o Vira com isso. É muito parecido com a estância que a gente foi lá perto de Buenos Aires, um tipo de dança, um tipo de música. É meio ligado ao rural também, imagino. Mas o interessante é que as famílias vêm como comitivas, elas vêm descendo. A ladeira tá aqui ao centro de Ponte de Lima, tocando, né. É tipo uma galera, assim, por umas 10 pessoas, pelo menos, fazem umas rodas com a família também. Com a molecadinha tocando, com gente mais velha, com o tio, com a mãe, com todo mundo. E é isso, a gente veio dar um rolê aqui. Acabamos desviando, desviando o castelo, porque a Maria Pimenta, que a gente conheceu em Lisboa, ela nos recomendou aqui, que era do ladinho. A festa tá começando, quer dizer, a festa tá rolando há dias. Tem várias coisas que vão rolando. A gente chegou à noite, a gente só vai ver a galera do Salveira aqui. É o seguinte, tá escrito farturas em todas as barraquinhas aqui no lugar. Farturas é ser tipo uma massa de churros mais molinha, tá quentinho, bem gostoso. Em todos os barracos, tá escrito churros e porras. São porras, né? Churros deixados, são porras. Cara, assim, 11 da noite, os senhores ali estão no Vira, não param, as rodas vão fazendo. Tava dando uma lida isso aqui, ó, remontou o fandango, alguns falam que é a valsa oitocentista. Então é uma dança populônica muito antiga, portuguesa. É a mais associada à região do Minho, que a gente tá, que é a terra do meu bisavô. Mas, dança se vira em Portugal inteiro, tem vários tipos de diferenças. Agora vamos ver se essa porra é boa. O cheiro dessa porra é delisou. Qual que é a diferença da porra pro nosso churro recheado? A porra é mais larga, mais recheio, tá vendo? O churro deles, sem recheio, parece ser mais crocante, ó. Que é um churro mais fino. Gostei, diferente. Fartura é muito boa, né? É isso, gente. Legal, venham pro Vira, espero que vocês tenham curtido esse vlog de surpresa. A gente vai aparecer aqui em Pão de Lima. Não, ninguém tá risado se você pedir uma porra, entendeu? Ninguém fala, ah, 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 uma porra, tipo uma porra. Uma porra, eu pedi. Eu disse que pedi um bombom. Ah, duas porras, por favor. Tudo bem, recheado? Comenta a fartura. Um beijo. Até a próxima. É o nome do doce, não tô zoando, é o nome do doce mesmo. Não tá escrito nada diferente em todos os lugares, é assim porra. Tchau.